Vem, aí né, mas ele pode se encasear as vezes pra ter... E aí você viu o Bug filmando, né? Aí a Luluca se fantasiou de bug, ela não fingiu, então... Então o quê? O Bug disse, você está tentando militar, Luluca? Aí ele disse que eu via sempre... É mesmo? É mesmo? Você conheceu ela? Ah, esqueci, é consequência. Só que eles estavam no escritório. No escritório, a mãe dela, o pai dele, o pai dela, né? Eles estavam... Eles estavam no escritório, mas eles saíram correndo. Mesmo, a Luluca foi lá pro quarto dela e o pai dela tá lá no escritório. Lá no escritório. Aí o Bug foi correndo atrás dela, da Luluca. A Luluca se escondeu aí do nada. Ele mandou um vídeo pra ela, eu tô no escritório. Mas só que eles já tinham saído de lá. Ele tava... E aí